Tô chegando de viagem Com passaporte falso Fora da lei Um bandido foragido De uma terra tão distante Eu já nem sei Tô ficando para a festa Quero aprender a dançar Quero dançar Quero ver quem é que presta Quando a folia começar Tô chegando de viagem Com passaporte falso Fora da lei Um bandido foragido Com o passado escrito Não dá pra esquecer O meu crime desde o início Foi ter o vício De querer ver você Dando água pros seus filhos Que dão o sangue e o ouro Pra sobreviver Gostei muito de te conhecer Vou ficando por aqui Esse é o meu lugar Muita história eu tenho pra contar Eu ainda quero ver Essa terra me olhar Ah, 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 ah Quero ver quem é que presta Quando a folia começar Gostei muito de te conhecer Vou ficando por aqui Esse é o meu lugar Muita história eu tenho pra contar Eu ainda quero ver Essa terra me olhar Ah, tô chegando de viagem Com um passaporte falso Um bandido foragido De uma terra tão distante Tô ficando para a festa Quero aprender a dançar Tô chegando de viagem Com um passaporte falso Um bandido foragido de viagem Com um passaporte falso